Calma Excelente, vamos fazer uma saída Então, bom trabalho, senhoras Código 3 CGP, pode ir na frente Sentido praça daqui Sentido praça daqui Quase que recebeu um abraço Matam companheiros Pode dar mil Busqueira Não pode deixar ligado Primeira vez dirigindo na minha viatura Só vai deslocar pra alguém que eu informar, beleza? Dependente do que vingar na rede aí Lembra que a gente tá numa viatura Mais do que de comando Então, nosso deslocamento É literalmente Muito mais apoio Beleza? Vou manter pra esquerda aqui Copom, comando batalhão pra informar Pode manter ele subindo Copom, boa noite, bom serviço a toda a rede rádio Comando batalhando Ministrando essas atividades pela área metropolitana CSL CSL comando batalhão Comentando o QTC CGP iniciando suas atividades pela área do batalhão CSP, QRV, total da rede Copom, aproveitando essa atividade pela QTC Tem que se iniciar no patrulhamento pela área da capital CSP, QRV de jeito Por gentileza, deixar ciente Comando batalhão E graduado comando Comando grupo Vai tranquilo, Billy Viu que é a moto parada ali? Na loja de roupa Passa lá perto Só quero ver o emplacamento dela Ela tá bem na porta mesmo Peguei aqui Tem dois lá dentro Fala rapaziada, boa noite Ótima noite Na geral aí, passivo Pensa A moto ali fora é de vocês? É nossa É minha? Sua? É O que? Tá algo de errado? Consegue acabar aí pra nós ir? Oi? Consegue acabar aí? Pô, tem como esperar? Hein? Claro que tem Estive é paciente Oi Steve, tem como ajudar com uma comida aí não? Uma bebida também Que eu tô mais de fama E aí Steve, tem como ajudar com uma bebida e uma comida? Tem bacana Se você colaborar, tem Agora eu tô mais de fama Então vem cá Acompanha a gente aqui fora Deixa eu rolar, rolar, rolar Vamos lá, rolar, rolar Fala comigo, senhor Vem pra esse lado de cá, filho Agora Aí tá bom, pô, para aí um do lado do outro A moto é sua que você falou, né? É a minha Qual que é teu nome? FN Tira esse aí pra nós, só essa máscara Oi? Só tira essa máscara aí Ô senhor, eu tô caindo, me ajuda É algo tipo meio ou bilir? Nossa Vou passar pra ele ali Calvão, viado Calma aí, rapaziada Na moral, pô Fechou, irmão Não precisa de gracinha, não Não, jamais Teu passaporte é qual, bacana? 355 Beleza Bota no seu nome, não tá? Tá Tem água também, Steve? Água pra ajudar? Caramba, coloquei duas Vou te passar uma Não, uma só, uma só, tá bom Já vou na lojinha e compro mais Tem um águia de listo com vocês aí? Não, comigo não E contigo, bacana Tá na moral? Tá na moral também Hã? Tô na moral também Certeza? Absoluta Nenhum baseado? Não tem nessa bolsa aí, não? Ixi, tá subestimando da minha palavra? Tô perguntando Aí, eu posso ser certo contigo, Steve? Tem não, filho? Tem um vape aqui Se te interessar Isso dá não Vem bacana, você Não tem, irmão Em frente ao vermelho Tem não, Steve? Quer me revistar? Ô, Billy, vai checando o emplacamento da moto Informa a unidade de pedir apoio Apoio com trocação de estilo em frente ao vermelho Eu tô falando não, brother Eu tô falando não, Billy Com o camarada Ah, entendi Pode me chamar de FN Abateu o Mike Abateu o Mike Entendeu? Volta o QTH e as características Por gentileza O tático comando tá na apoio dos senhores aí Digo de ser camisa, cupom Com capacete aí Correu sobre Por baixo do túnel aqui do vermelho Que é sério, né? Abateu o Mike aí Aê, irmão Vamo lá Informa de veículo, cupom Sim Moto é de É de um dos indivíduos Isso bate Porém, um dos indivíduos tem uma ficha extensa Eu, eu, eu Vente ao vermelho Tá procurado, bacana Negativo Fiz o mesmo já Em duas passagens Já paguei tudo É meu passado, entendeu? Meu passado ainda é muito legal não Não vou nem ficar citando o que aconteceu O outro ali já foi preso uma vez? Não, nunca Jamais, jamais Com capacete na cabeça, hein Jamais ou ainda não? Jamais Beleza Nem vou, se Deus quiser Eu não faço coisa errada Mas anda com quem faz, né? Ah, não sabia não, pô Tá no meio, tá no meio Sabe o que? Porque tu dá a direção A caminhada que eu fazia antigamente Agora eu não faço mais, entendeu? Ah, eu não sei, né? Bacana Aí quem vai provar é você, né? Eu tô te deixando explícito já Não preciso te provar nada Não Você não tem que provar pra mim mesmo, não Numa escorregada que tu der eu te levo É assim que funciona Mantenha na rede informada, ô Tati Comando Certo? Aqui tá sem o visual A gente avistou eles lá da passarela De cima do seu funcionamento, ô Copom Pode entregar o documento deles aí, ô Guilherme Pode entregar o documento deles aí, ô Guilherme Pode informar algum caráter geral Um veículo Ah, eu verifiquei Uma KTM e uma XRE, positivo A moto é desse indivíduo Verifica o documento desse outro aqui, então Só pra... Cidadão, vou pegar aqui no seu bolso Ah, agora Pode pegar Fechou Posso ir lá? Posso ir lá, ô seu polícia? Não, não Pô, vou trocar de roupa Eu vou arrumar minha moto, senão minha moto vai ficar sem gasolina Tem um posto ali na esquina, ali, ô Visual, visual, Copom Arrasando Se não tiver parte, vai andar nem... Pelo mais geral, Tietê Pois é, aí tu parou no lugar errado também Isso daí é complicado, hein Fechou, vou colocar no lugar certo, então Tá vendo? Aí Não adianta falar Máfrica Twin, a equipe do tático vai aguardar É PNOT, é PNOT, Copom É PNOT Tô com uma barba, hein A porra que, mano? Tu tava na onde? Na selva ou na churada? Então Você viu? Tô parecendo um rei leão, aqui Tô parecendo um documento, hein Como é teu nome? Billy E no sentido Campinas, é PNOT, acabou de sair da cidade Aí, Steve Qual é o doce? O... Máfrica Twin, final de placamento quarto, sétimo terceiro Tá engarupado aí, dois dividos Cidadão, aqui seu documento Fechou, valeu Tem que ter alteração no PNOT, Copom Ainda é PNOT, Chieta Beleza, senhores Boa noite aí, tá liberado Igualmente Forte abraço Só parear com a equipe ali Nossa, é a nossa equipe Tá new New, senhores? Não, então Entrou na favela, hein Entrou na favela, hein E o Tati, que tava na primária? Isso, tá entrando lá dentro agora Tá querendo entrar ou não, coronel? Vamos dar uma acompanhada lá, vamos lá Vai, vai, Billy Fechou Pode ir na frente, pode ir Pode ir Vai, vai, vai Eu achei que ia mato lá, viu Acho que ia ter lá, viu Bora, bora, bora Vai na mato lá, vai na mato lá Vai, vai, vai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no batalhão, ver o que aconteceu lá. Poxa, vai lá, vai lá. Beleza? Sargento, sem novidade também, Sargento, tá de lado. Vamos lá no batalhão, vai lá. Cruza a viatura aqui, ô, Billy. É isso aí, mais uma vez, tamo de volta, representando puro amor e fé. A voz da tropa, sim, tem amor também sim, mas tem revolta na alma que anda na terra vestida. De...